Música O Centro Internacional de Negócios do Sistema Fint reuniu empresários para esclarecer diretrizes sobre soluções de câmbio e comércio exterior com o objetivo de esclarecer dúvidas e impulsionar os negócios. No programa de hoje você confere como foi este bate-papo. Música A iniciativa do Centro Internacional de Negócios do Sistema Fiente tem um formato diferente. Reunidos em uma mesa redonda, os empresários colocam suas opiniões e esclarecem dúvidas existentes, o que permite a participação de todos. Eu acho a iniciativa extremamente interessante, o formato dessas reuniões é bem interessante mesmo, ou seja, evita que fique uma pessoa falando lá na frente e todo mundo ouvindo. Então o formato até de estar todo mundo em círculo, de ser uma mesa redonda, obriga a participação de todos, então todos colocam as suas opiniões, colocam as suas dúvidas. Então isso agrega muito, isso faz com que as dúvidas sejam tiradas, sejam esclarecidas e cada empresário, cada empresa que esteve ali presente conseguiu ter a resposta para a sua dúvida. O empresário que atua com o mercado internacional tem várias possibilidades de transações cambiais. Um exemplo é o câmbio pronto, pagando à vista ou a prazo com recebimento em até dois dias úteis. Ele pode financiar essa importação, ou seja, o banco paga à vista o fornecedor dele e ele paga a prazo para o banco, indexada a variação cambial, indexada a taxa de juros internacional. Essas operações podem ser vinculadas ao comércio exterior ou não, ele pode tomar empréstimos também para a capital de giro. Ou na exportação ele pode também tomar adiantamentos no banco por conta dessa exportação que vai ser realizada lá na frente, ou seja, ele pode tomar recursos no banco através de um ACC para poder produzir a mercadoria e futuramente exportar. Ou mesmo tendo já produzido e exportado, ele pode também adiantar esses recursos no banco por conta dessa moeda estrangeira que vai entrar lá na frente. Quando se fala de câmbio, comércio exterior, estão envolvidos no mínimo dois países e culturas diferentes. Essas situações geram dúvidas entre os empresários e a maior dificuldade para eles é a ação de câmbio que muda de forma constante. Entre as opções que facilitam as transações de importações estão o financiamento e a variação cambial. É preciso avaliar o cenário atual e os empresários perceberem as oportunidades de negócios. As modalidades existem várias, instrumentos de câmbio, mas basicamente o que foi tratado hoje aqui foi no fechamento do câmbio. E aí o Banco Itaú realmente apresentou uma solução bastante interessante, que é via internet, como se fosse um home banking, você operar o câmbio desta forma. Então eu achei muito interessante essa solução nova que eu desconhecia. Os empresários que participaram deste bate-papo aprovaram o debate. São ações que eu ainda não conhecia, mas que eu devo dizer para vocês, vocês estão de parabéns, a FIENTE está de parabéns por essas ações, porque pela primeira vez eu participei de um bate-papo desse, numa mesa onde você tem 10, 12, 15 empresários discutindo experiências próprias. E interessante que hoje, não sei se por acaso, mas tinha diversos empresários e cada um de um segmento. Ou seja, não existia que dois concorrentes, vamos falar assim, dentro do mesmo segmento. E todos conversaram livremente, espontaneamente, cada um contando experiências de sucesso e de insucesso. E isso enriquece a experiência de todo o grupo, de todos que estão ali no bate-papo. A Federação das Indústrias tem o objetivo de proporcionar aos empresários e às indústrias melhores condições e práticas para a atuação do mercado internacional. Esse encontro que nós tivemos hoje pela manhã, aqui juntamente com o Banco Itaú e vários empresários que representam diversos segmentos, foi de fundamental importância, porque nessas operações, tanto de compra como de venda, o relacionamento financeiro é muito grande e muito intenso. Principalmente porque nós estamos falando aí de câmbio, mercado de câmbio. Então, nesse momento que o dólar também está em alta, ou seja, uma operação que leva um tempo excessivo, pode significar um prejuízo muito grande para o comprador ou para o vendedor. Para saber mais sobre o Centro Internacional de Negócios do Sistema Fiente e também acompanhar todos os programas da TV Indústria, acesse fiente.com.br. Nós ficamos por aqui e um excelente dia para você.